Fala galera, seja bem-vindo de volta ao canal. Estamos gravando hoje aqui no estúdio a mais uma vez. E como no vídeo anterior que eu postei aqui no canal, galera, muita gente mandou mensagem, respondendo aos comentários, pedindo uma videoaula de como fazer um traço só que em pele humana, que eu mostrei em pele artificial e no EVA. Hoje eu trouxe um amigo aqui, Iago, para o estúdio, vou estar fazendo uma data nele, uma palavra, uma frase, a gente está decidindo ainda. E fica até o final do vídeo, galera, que tem bastante conteúdo, bastante dica para quem quer aprender e melhorar, aperfeiçoar o seu traço. Valeu galera, e é isso aí, hein? Galera, estou com a mesa aqui montada já, vou fazer o topia aqui no meu amigo, vou mostrar para vocês, passo a passo, e fica até o final, valeu galera? A quantidade de agulha que eu boto para fora. Eu gosto de ver ela traçando, como eu mostrei naquele vídeo anterior. E vou começar aqui, passei vaselino. Eu sinto que vou dar uma tremida, eu tiro da pele galera, e vou levando. Já leve enxugada. Se eu quero um pouco mais grosso, galera, que vai ser o caso aqui, eu enfio mais a agulha, e vou devagarzinho, lentamente, levando a agulha. Com calma, sem pressa. Olha o cheiro da pele. Você vê que fica um traço bem fino, um traço bem delicado. É a mesma cor da pele artificial que eu mostrei, naquele EVA. Dou uma leve arrastada aqui assim, e enfio no final. E tiro da pele. No final eu vou dar uma leve engrossada, que eu estou achando muito fina essa ARL. Vou pegar uma agulha maior, para dar uma engrossada em certos pontos. Mas vou continuando aqui, com essa agulha aqui. Pena, não enfio na pele direto. Não enfio, dou uma leve, ó. Enfiada só no meio da tatuagem. Ó, tiro da pele, ó. Porque se eu não tirar, fica aquele traço seco. Aquele ponto aqui no final. Não fica legal na tatuagem, galera. Ainda mais na escrita. Tá vendo? Eu não chego aqui, ó. Eu não faço um ponto aqui no cara. E depois eu não trazei. Eu não faço isso. Olha lá, fica um pontinho. Você está pegando aqui. Fica um pontinho, dá para ver? Fica um pontinho. Eu não faço isso. Eu pego aqui, ó. Eu arrasto, depois eu enfio, ó. E eu não trazei. E sempre no final eu dou aquela tirada. Sempre vaselina, galera. Sempre passa, hein. Ó, tirei da pele no final, ó. Eu não começo com o traço seco. Eu dou aquela leve passada, assim, ó. E enfio depois. E venho trazendo devagar, mano. Olha lá. Se eu passar muito rápido, fica aquele traço muito fino. E falhado. Você enfia a agulha e venho trazendo esvagazinho, mano. Sem muita pressa aqui, ó. Você consegue ver que eu não enfio a agulha toda. Que ela ficasse fininha no começo e depois engrossasse. Aqui, ó. Comecei leve. E aqui eu enfiei mais. Enfiei mais lento. Ela fica mais grossinha, assim, o traço. Igual aqui, ó. Eu quero que aqui comece fino. Bem fino. Não vou enfiar direto. E vou enfiar bem pouco, ó. Agora eu já quero que ela engrosse mais. Enfiei mais a agulha. E comecei a passar mais devagar, ó. E no final eu tiro da pele pra emendar o traço com o outro. Mesma coisa aqui, galera, ó. Posso começar daqui, ó. Devagar, ó. A agulha não tá toda na pele. Aqui eu começo a fazer rápido e tiro. Você viu? Começou um traço mais grossinho. No final começou mais leve. No finalzinho. Agora eu vou engrossar essas letras aí. Que eu tô achando muito fino. Tá vendo, galera? Não é difícil. É só você seguir o decalque. Fazer com calma. Sem pressa. Olha aqui, ó. Como é que eu tô fazendo. Tá vendo? Não enfio a agulha. Não enfio. Não pego ela aqui e enfio. Vou dar uma leve arrastada. Enfio. E venho trazendo ela. Eu vejo que eu vou tremer, mano. Eu tiro da pele. Sempre tirando da pele. Vou emendar o traço. A mesma coisa. Ó. Faço isso aqui. Depois eu enfio. Vou pegar aqui direto. Aqui eu vou fazer fininha em volta dele. Vou dar uma continuidade aqui, ó. Pô. Eu vejo bastante tatuagens zoados na internet, mano. Feio. Principalmente escrita, mano. Eu me pergunto. Pô. Como é o cara consegue errar, mano? Aqui é só seguir o decalque, mano. Se colou na pele do cliente. É só seguir, mano. E aí? Olha só. Vem. 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 Se você ver que vai treinar, você tira da pele e depois continua o traço, mano, remenda. Aqui, ó, a mesma coisa. Se ele ficar um traço fino, delicado, fazer tipo uma farinagem por fora e jogar uma sombra depois. Peguei uma agulha maior, peguei agora uma 09, botei um pouquinho mais pra baixo, ó, um pouquinho mais recuada, que eu vou enfiar quase toda agora e vou fazer lentamente, mano, porque eu quero um traço mais grosso. Peguei uma agulha maior, peguei agora. Tá vendo, ó, ela fica mais grosso, ó, ela fica grosso e fica uns pontos finos. Olha, vão trazendo lentamente, você vê que eu enfio ela quase toda. A mesma senhora conseguiu ver a agulha. Nem tudo que eu vou engrossar, só alguns pontos. Só alguns pontinhos, galera. Sempre passando a vaselina. Vou dar uma leve limpada aqui, ó, pra não espirrar quando eu for enfiar a agulha aqui. Olha lá, você consegue ver daí, eu enfio ela quase toda, mano, né? Mas eu vou trazendo bem devagarinho, mano, né? Vai, vou deixar aqui grosso e aqui fino. Essa perninha aqui do, ó. Tiro da pele. Mesmo procedimento, sempre tirando da pele, mano. Vocês conseguem ver que dá uma engrossada legal, ó. Dá diferença, né? Do 7 pra 9, mano, né? É a mesma coisa de antes, ó. Tiro da pele, ó. Tiro da pele. Vamos engrossar só aqui no peio, ó. Ó, eu tô enfiando a agulha quase toda, galera. Quase toda agora. Mas ela tá bem pouca pra fora. Olha lá como fica legal, né? O peio aqui grossinho e aqui afino o traço. Eu podia usar a mesma agulha, aquela 7 ré, ele traçar aqui do lado, onde eu quero. Mas eu não indico a quem tá começando a fazer isso. Então, eu prefiro mostrar um jeito mais prático e fácil, galera. E que fique bonito também. Eu acho que dessa forma o traço fica bem mais liso. Liso, limpo. Não é aqui a mesma coisa, só quero grosso aqui, ó. Ó, enfiando a agulha e vou levando. Pô, que é de difícil nisso, cara. E aí Se inscreva no canal, galera. Isso ajuda bastante se você é novo por aqui. É isso aí, mano. Até a próxima aula. E tentei. T assunto a próxima aula. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.